Eu andava nesse mundo tão perdido Mas um dia encontrei alguém que me falou Eu conheço só um caminho certo Ele é Jesus, o nosso salvador Jesus, Jesus, o nosso sol para essa geração Jesus, Jesus, o nosso sol para essa geração E você que anda nesse mundo perdido Jesus Cristo é a grande solução Venha logo enquanto a porta está aberta Porque muito em breve ela se fechará Jesus, Jesus, o nosso sol para essa geração 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 Jesus, o nosso sol para essa geração Para essa geração Só tu és a solução Tu és a solução Tu és a solução Tu és a solução